Música Temos espiões e agentes dos novos Estados Unidos entre nós Fiquem atentos, se terem alguma coisa suspeita, terão sim Fiquem atentos, se terem alguma coisa suspeita 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 Tchau. 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 E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês do Cyberpunk 2077 e agora eu deixei rolar aí de fundo pra vocês primeiro uma das atividades novas que está no jogo, que eu peguei lá em Dogtown, que foi poder utilizar tipo um pedido de carro, pelo que explicou aqui, ele vai pedir pra mim um carro, solicitar né? Se não estiver, como ele falou, ou está em Night Zero ou em Dogtown, eu vou pegar esse carro, trazer pra eles, e esse é tipo uma recuperação de carro, de carro igual tem no GTA, igual tem vários outros jogos, beleza? Mas aí galera, hoje nós vamos dar continuidade aqui à história, eita porra, o que que é isso aqui? A história aqui da Cyberpunk e a sua DLC The Phantom Pain, né? The Phantom Pain não, The Phantom Liberty, Phantom Pain é outro jogo é parecido os nomes, então vamos ver no episódio anterior, a gente encontrou Solomon Reed, descobriu que ele é um ex-agente aqui da da presidente e tal, vamos fazer uma viagem rápida lá pro nosso apartamento em Dogtown, voltar pra aquela área, porque fazer alguns contratos lá do capitão, porque, do capitão, do Mr. Reigns, tá? Porque tá falando, que eu preciso aumentar a reputação ali do, do Reigns, aqui ó, e aí rapaz, vim pro lugar errado, hein? Eu vim pros Aldecados, eu vim pros Aldecados, olha que vacilo, Aqui ó, vamos fazer o Golden Pacific, vim pro lugar errado aqui, ó, vim pros Aldecados Errei feio aqui, peraí, aqui ó Vamos pra lá, pra aumentar, mas galera, agora que o vídeo tá iniciando, não se esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o canal, beleza? Ativar o sininho de notificação, pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui dessa DLC, beleza? Vamos fazer um conteúdo completo aqui pra vocês É... Aqui ó, peraí, onde que eu tô? Trabalho secundário Vamos ver aqui, ó Tem um... Direto ali, ó O que que é esse aqui? Pau, você, cola aí Paco? Falou comigo? Desculpa aí o mau jeito, é que a gente tem um problema Olha aí, a vodka Toma um trago O Hansen vai me pendurar pelos corrones mesmo Quer saber? O que se for, né? Eu sou o Paco Ela é a Babs Vê Beleza, B Vamos fazer um brinde pra esse desgramento E torcer pra ele ir embora O chefe deles Por que ele não gosta de chefe? Que merda esse cara aí fez Qual é a da encrenca braba aí? Tá mais parecendo um enigma de vida ou morte A Babs acha que eu tô fudido Mas olha, eu acho que não é pra tanto assim O que que você acha? Você tá olhando pra quem já saiu de cada merda, meu Tchum Eu te falei, Babs O cara é pica Pra mim você falou, falou, mas nem disse E daí, porra? Ele sacou o lance, não sacou? Não adianta Tá bom, beleza Posso falar agora? Tá, desembucha logo então Paco Só te peço uma coisa Segura a onda, tá? Será que ele quer dar um golpe militar? Uh, peraí, peraí Vamos começar com o pé direito, demorou? Dá uma tragada aí É deep dive, coisa boa Dá um tapa aí pra você se animar, vai Ah, desembola, mano O dia foi foda Era o meu passe pra série A, você entendeu? Dá uma cafungada forte aí pra você ouvir o caos, vai Atenção a moradores Aqui quem fala é Kurt Hansen Inimigos se infiltraram em Docton Ah, tem que pegar esse bagulho? Eu não sei não, hein Tá me parecendo armadilha Conta a tua história aí Então, se liga Era o meu primeiro dia no exército do Hansen Tava esperando pelo chefe, sacou? As pernas tavam tremendo, você devia ver Ih, pagou Porra, imagina que você é o Hansen Puto pra caralho Sacou? Você é o próprio Kurt Hansen Com a avó atrás do toco Eita Sabia que tinha treta Você disse no rádio o que queria falar E aí O lance dos rapinas Me promete que vai rolar na boa Sem perrengue Olha nos meus olhos Kurt Há quanto tempo a gente se conhece? Eles vão querer nos foder Temos que nos preparar Entendido? Sim, está claro Sossega Essa merda é pra novato Chega de incompetência Agora vai ser só coisa pequena Até eu voltar a confiar em você E aí? Silêncio total Pô, você sabe O Yuri e o Kurt serviram juntos A Militec largou eles aqui faz uns anos, né? O torre já está pronto pra apanhar bem gostoso Aí eu estou lá Paradão Perdidaço Meio que me cagando um pouco Aí a Babs ficava sussurrando pra me dar uma força E eu pensava Se ele não matar o Yuri Vai me matar com certeza Ah Olha ele aí Olha o cara Se defende, babaca Levanta essa mão Toca Qual o teu nome, moleque? Paco Torres Putinho Minha história Pô, a porrada que eu dei nele? Puta, que pariu Feito do caralho No que você é bom? Eu sou rápido e... e esperto Me mostra Mandei ver o soco Um, dois, quatro Aquele cachorrão tava batendo sem dó Ainda tô sentindo as porradas no corpo O cachorrinho vai aguentar Se fosse eu, dava mais um pouco de porrada A gente vai Pode deixar Bem-vindo a matilha, moleque Até parece que ele disse isso O próximo comboio vai ser seu Vamos ver se você é capaz Aí eu senti que... Tipo... Eu renasci, Tion O sangue tava escorrendo do meu rosto Mas eu tava uivando de felicidade Pô Tá acompanhando? Atenção, morador O que que era esse transporte? Era pros rapinas A gente transporta remédio Água Às vezes giradores Uns lances pros moradores Tudo pelo nosso povo, né? Mas olha só Às vezes É um pra galera Um pra mim Aí depois dois pra mim A parada fodeu Porque eu peguei demais, Tion Nambabs adora reclamar Mas era uma puta de uma oportunidade Agora tá chegando ao fim Puxa Vai ter mais história? Mas vamos lá então Pelo menos agora vai reviver essa missão ali Aí a gente tava dirigindo, né? E o chefão tava do meu lado De repente, o pneu cantou e eu pensei Merda! Isto se sale de madre! Filhos da puta! Porra Sacou, mano? Ele sabia rolar Por isso que ele foi comigo Ei, controle infeliz Do caralho! Uma mira da porra! Ele tava com sede de sangue! Quem foi dele? Headshot Headshot Os ratos bloquearam o caminho Dois já foi Dois já foi Vamos mostrar pra esses merdas Quem manda aqui Ah! 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 Tem mais um aqui Tem você Porra! Ele era uma máquina! Foi certeiro! O coronão nunca foge da raia Ah! Tá de brincadeira Será que tava atirando pra funkear? Ele era uma máquina De novo Ele estava com sede de sangue! Ele estava com sede de sangue! Mandamos a cambada toda pro saco Aí subiu aquele cheiro de sangue Massacre Tem um vivo ainda, tá respirando Ele deve ter algo interessante pra contar Rapos sujos do caralho Mas o moleque se mirou Bom, ainda tá respirando Com a gente você vai virar soldado Agora é colar com a gente e mostrar que é indispensável Você não vai se safar dessa Beleza, a mercadoria volta pra safar Mas cuidado, moleque O Yuri e eu vamos fazer umas perguntinhas pro Rapina aqui Atenção, moradores Aqui quem fala é Kurt Hansen Continua ouvindo, V A história que você tá esperando É isso que vai acontecer logo depois Tá, escuta só Antes da gente sair O Yuri me deu uma lista Não tinha nenhum gerador lá Eu olhei pro caminhão E o que que tem lá? Geradores É, o Yuri deve ter separado alguns Pra vender na Mocó e ganhar uns cascalhos Logo depois de descaralhar os Rapinas Aí esse idiota achou que seria maneiro roubar eles E vender pra ficar de cu pro ar por um ano Os caras testando o idiota e ele vai e rouba Só um idiota ia perder essa chance, Babson E como é que você aproveitou a chance? Ah, cacete Eu vendi por um ano Falou que tinha um cliente na Índia Ah, já deve estar no embarque Pode esquecer Vamos matar ele, não vão? Puta merda E eu dentro desse rolo? Mano, você tem a cabeça no lugar Você pode me ajudar, Tchum? Claro, ajudo sim Mas conselho não é de graça Esquenta não, esquenta não Cascalho a gente tem Tô tendo uma ideia aqui Vou mexer os pauzinhos Cobrar uns favores Pra fazer esses geradores aparecerem Ou achar uma carona Pra gente sumir daqui Pra longe Além do horizonte Tô matutando Dá um tempinho pra mim Peraí, você acha que eu tenho medo dele? Cid Tana. Obrigado. Obrigado. Porra, valeu mesmo, B. O valor tá ótimo. Fica na toa, hein, pá. Tu tem que sumir por um tempo. Aqui nos levam bala na cabeça. Vamos torcer. Ó, tô te mandando meu contato. Porque, né, vai aqui. Terceira regra. Meu pessoal mantém a paz no distrito. Obrigado na minha segurança. Beleza, ela tem que esperar ele sair, pá. Siga as regras ou infende as consequências. Por enquanto é só. Reed... Tá, tem uma missão aqui, ó. Reed já tá chamando. Ok. Eu tô de volta na cidade. Já voltou? Qual é a situação? Entrega especial. Tudo certo? Sem atrasos? Enviado. Vai passar pelo mar e depois pelo ar. Tudo em transporte civil. Mas chegou ao destino rápido e sem nenhum dano. Algum progresso por aqui? Não mudou nada, eu acho. Então tá na hora de eu pegar a mão na massa achar nossa amiga desaparecida. E adicionar mais um par de olhos. A Alex, ex-membro da equipe, está em Dogtown. Disfarçada. Ela vai ajudar a gente. Entendi. Eu vou cancelar a missão aqui. Deixa eu cancelar a missão aqui. Isso. Block Short Stacks. Não bar chamado Demoth. A hora de ser, combinado. Saquei. Eu vou cancelar a missão aqui. Cuidado pra não te seguirem. Pode ficar então. Bora pra lá então, galera. Qual o carro que vai vir? Deixa eu pegar meu carrinho. Lanterna dos Afogados. Ah, o Vigilante. Meu Deus. Meu Deus. E aí. Estamos chegando. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é que eu vou ter um carro agora? O que é que eu vou ter um carro agora aqui pouco não foi? Capitão. O que é que foi? Olá. Vamos ver se é a toa mesmo, porque estamos vendendo. Olha aqui, vou virar o salto, a toa, a toa, a toa, e a toa, vamos ver a ideia. Estamos com a arma de La Presidente. Opa, não pode chamar a atenção, né? Opa, não pode chamar a atenção, não pode chamar a atenção, não pode chamar a atenção. Vamos lá em cima. Vai querer o que, bonitão? Dá se ver. Dá se ver. Dá se ver. Aê. Tô assim, te esperando. Tô chegando aí daqui a pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Tá. O que que é? Há sete anos uma operação deu errado. A Mayas me largou pra morrer. Disseram que eu me pedi pra Arasaka. A Alex nunca soube da verdade. Pode ficar complicado. Mas você e a Alex, eram próximos? Eu liderava nosso grupo em Night City. Ela acabou presa aqui em Dogtown depois da guerra. E acho que foi porque eu virei a Arasaka. Tá entendendo aonde quero chegar? Hum. E não passou pela sua cabeça falar isso antes? Sério, Reed? Porra, cara. Ué, tô falando agora. Já tô perto da entrada. Ih, prontinho. Aproveita, meu bem. Valeu. É a sua primeira vez aqui, né? Você já conhecia Dogtown? Eita porra. Ai, puta merda. Eu tô procurando a Alex. Entendi. Então, ela não tá aqui? Você tá na lista exclusiva do pessoal que a gente não atende aqui. Dá meia volta e vaza dessa merda. Vou tomar um gin tônica. Pode ser dose dupla. E ele tá comigo. Que cara de pau, viu? Vem aqui, vem aqui. Beleza, rapaziada. A gente vai ter que fechar por hoje. Não arreda o pé daqui nessa porra. Ah, como é? É sério? Pra fora, todo mundo! Agora! Quer ver que essa Alex... Essa Daphne não é a... Caralho! Sete anos nesse lixo de lugar por tua causa, Reed! Eita! O Reed não tá me entendendo. Já você... A Myers mandou a gente. Tem uma missão em Dogtown. Ah, com ele. Só pra deixar claro... Há sete anos esse babaca traiu todo mundo. Não. Há sete anos eu recebi ordens pra sumir. E você só ouviu uma parte da história. Tive que levar a culpa. Não teve outro jeito. E é pra eu acreditar nisso. Simples assim. Porra, sai da minha frente. Vocês dois. É, eu entendo. Você e o Reed tem bastante roupa suja pra lavar, pelo jeito. Continua desse jeito e vai passar o resto da vida nesse buraco dos infernos. Você tá tentando me ameaçar? É isso? Não. Precisamos de você. Mas talvez você precise mais da gente. Caralho, preciso fumar. Você devia sentir vergonha, Reed. Que porra foi essa? Ela acabou de mudar de aparência? Desfarce metantrópico. Cooperação entre FIA e Militech. Tínhamos acesso à tecnologia de ponta. Pode ficar complicado. Pois é. Pois é. Deixa comigo. Me dá um minuto. Você vai falar com ela? Alguém tem que fazer isso. Melhor que seja eu. Vambora lá. Podia esperar eu terminar, né? Meu nome é V, aliás. Alex. Os novos Estados Unidos querem a gente de novo, né? Missão nova. É. Pois é. Então... Manda bala. Conta pra mim. É um convite especial. Siga aí fora do caminho deles. Um agente da FIA sumiu. Reed e eu temos que achar ela. A FIA lembra que eu existo. E do nada, a FIA lembra que eu existo. Você conhece o Doctown bem melhor do que qualquer outro agente. Agente? Então você não é da FIA? Aqui. E como você se meteu nessa história? É pessoal. Tenho meus motivos. Porra, nesse ramo é bom mesmo. Eu também tive os meus. Eu morava no gueto de Metroplex. Vivendo uma vida de merda. Daí aparece a FIA e oferece cromo e um propósito. Não pensei duas vezes. Mais ou menos a minha situação. Começa sempre do mesmo jeito. Você faz um favor e te prometem outro. Às vezes eles até cumprem. Isso até eles te carcarem em tudo. Essa missão significa muito pra você? Porque parece que você está esperando alguma coisa. A questão é, o que? Eu e a FIA, a gente quer a mesma trilha-rede. Um interesse em comum, agora eu sou o Agente V. Agente V. Tá, e quem é essa trilha-rede? Songbird. Puta que pariu. Vou ter que fumar o outro pra processar isso. Qual o problema? Ah, então você não sabe. Do quê? De uma missão que deu merda. A que fez o Reed sumir e me deixou presa nessa merda de buraco por sete anos. Esses foram os agentes da missão. O Reed, a Songbird e eu. Ele não te contou isso, né? Ah, que maravilha. Fala aí. Tu acredita em coincidência? Sei lá, no destino. Porque se usar as mesmas variáveis em outra equação... Adivinha? Vai dar o mesmo resultado. Merda pra todo lado. Olha, você e aquele traidor de merda tiraram a sorte grande. Porque eu tenho o mau hábito de repetir meus erros. Mas tenho minhas condições. E o que você quer? Mônaco. Porra, eu quero andar pela Riviera, encher a cara de champanhe, num iate, como uma duquesa. Quero me aposentar bem, sacou? Uma missão diplomática num lugar top, chique pra caralho, onde dê pra comer fruta do pé e a demanda de trabalho seja zero. Acha que consegue isso? As ordens vieram da presidente dos Neua. Então, deve rolar. Beleza. Pode falar pra ele que eu tô dentro. Preciso de mais nicotina antes de olhar pra aquela fuça. Valeu, Alex. Beleza. Acertamos aqui com o Alex. Vamos falar com o Reed. E aí? Você não me contou tudo, Reed. Já é a segunda vez. Mas tá resolvido. Ela tá dentro. Contanto o quê? Ela quer se aposentar dessa vida num lugar alucinante. Mas, na minha humilde opinião, ela tá se coçando pra resolver as coisas entre vocês. Ixi, tá fechando o negócio? Então, Reed, tu quer alguém pra segurar tua mão e te levar num passeio em Night City? Vim até aqui porque confio em você, Alex. Se você diz... Se você diz... Tá. E a Songbird? Ouvi dizer que é pra procurar ela. A Song sumiu. Deve estar aqui em Dogtown. A gente tava se comunicando. A Song se aventurou no ciberespaço e foi atacada. Logo depois sumiu. É o que a gente sabe. A gente precisa de um trilha-rede, um que passe o dia todo analisando dados e descubra pistas. Tem alguém em mente? Tem alguém em mente? Viu que Slider laguer? Peguei até imaginário. Porra. Uma experiência dessas perde um cego. Ele se escondeu com os amigos haitianos e opera um esquema enorme de dêmon e tecnologia. Você acha que os hackers de Night City são de Kabuki? Nada. Estão lá só pra passar os produtos adiante. Ê, vamos lá dar um oizinho pra ele? O esconderijo do Slider fica no que era pra ser um spa em Luxor Heights. Já te passo a localização. A gente se vê lá. A Alex e eu precisamos colocar o papo em dia. Tá bom. Só não entra num arranca-rabo. Preciso de vocês dois vivos e bem. Beleza. Alguém. O Johnny quer dizer. Tá vendo aquela... Estamos dispostos a receber de braços abertos. Sério que você vai... Tô. Tem alguma coisa especial? Até que combina, né? A coisa mais bonita nessa merda de Dogtown é um monumento aos mortos. Quer ver que o neve vai cair? Ainda não entendo essa idiotice de símbolos e gestos vazios. Sem tempo pra drama, Johnny. Às vezes nem sei porque perco tempo. Atenção, moradores. Aqui quem fala é Kurt Hansen. E aí. Aí. Finalizamos esse confronto aqui rapidinho, né? Foi um Erx sem querer. Nós conseguimos pegar umas coisinhas aqui. Vou pegar um Zedinho. Algumas coisas pra trocar aqui pra vender. Mas galera. O vídeo vai cortar... Eu vou cortar ele por aqui. Vamos deixar... Essa missão de recuperar. De falar com esse cara aí pro próximo vídeo. Porque... O primeiro vídeo acabou sendo bem grande. Duas horas de vídeo, né? O segundo deu quase... O passado deu quase uma hora também. Sistema de notificação. Tá. Depois eu vi isso aí. Deu quase uma hora também. Então acabou ficando muito grande os vídeos. Então vou... Cortar eles um pouquinho mais. Beleza? Mas é isso aí galera. Deixa seu vídeo... Seu like pra fortalecer o canal. Beleza? Se inscreva aí. Caso ainda não seja um inscrito. E ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos ter bastante vídeo aqui no canal. Do Cyberpunk. E... Logo mais teremos outros jogos aqui também no canal. Como Assassin's Creed Mirrors. E outros mais. A DLC do Dash, né? Então ela vai trazer tudo isso aí pra galera. Que a magia acontece. Isso aí mano. Valeu. Falou. Fui.